Nosso canal aborda assuntos destinados à educação e redução de danos. Não fazemos apologia ao uso de drogas. Salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia e hoje eu tô aqui trazendo um vídeo muito especial pra vocês que a gente vai falar sobre retrospectiva canábica do ano de 2020. Bora lá? O ano de 2020 foi um ano bem atípico na vida de todo mundo, né? Não preciso nem falar que esse foi um ano bem estranho. Mas tiveram alguns acontecimentos canábicos que achei importante trazer aqui pra vocês. Vamos começar falando sobre legalização. Ilineus, um estado dos Estados Unidos, regularizou a canábis para uso recreativo e já na sua primeira noite de vendas eles tiveram filas de até 8 horas. Gente, 8 horas de fila. Você imagina pra pessoa ir lá e comprar alguma coisinha que ela queira no dispenser ali. Não foi divulgado mais ou menos quanto foi arrecadado de dinheiro, mas a gente acha que foi muito dinheiro, né galera? Imagina, 8 horas pra comprar em todos os dispensas da cidade. E ainda falando sobre os Estados Unidos, foi lançado o primeiro medicamento de uso tópico, um creme à base de CBD. Ele serve pra alívio de dor e melhoramento da pele. Ele é o primeiro medicamento certificado e autorizado que não precisa de receita para ser comprado. Na África, no país Malawi, a canábis também foi regulamentada para uso medicinal e industrial. Eles dizem que o foco deles não é o uso recreativo, e sim os medicamentos e o uso do cânhamo em vários produtos industriais. Eles falam que com isso eles pretendem melhorar a economia do país, já que é um dos países considerados mais pobres do mundo. Agora vamos falar sobre o Brasil. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado brasileiro a ter por lei uma política de incentivo ao estudo a canábis medicinal. É um grande avanço e pessoas que têm doenças como, por exemplo, epilepsia ou câncer, que necessitem mesmo do medicamento, elas vão poder conseguir esse medicamento muito mais fácil. Então isso já é um grande avanço. No Líbano, a canábis também foi regulamentada, tanto para uso medicinal, quanto para uso industrial. E o país ressalta que eles não têm a intenção de regulamentar para uso recreativo. Eles dizem que visam realmente a melhora econômica. Vamos falar agora sobre cosméticos. A Avon lançou uma linha à base de CBD, contendo vários produtos. Como já sabemos, o CBD tem várias propriedades medicinais para pele. A linha se chama Green Godness. E como no Brasil não é regulamentado entrada de produtos à base de CBD, a linha não tem previsão de chegada no país. Voltando a falar do Brasil, a USP foi considerada a universidade que mais publica artigos sobre CBD. Em segundo lugar fica a Universidade do Reino Unido, em terceiro de Jerusalém e a quarta dos Estados Unidos. Falando ainda de universidade, a Universidade do Colorado tem o seu primeiro curso voltado para a canábis. Mas eles ressaltam que os alunos não podem mexer com produtos com alto teor de THC, pois o foco do estudo é no cânimo industrial. E agora vamos falar um pouco sobre os famosos. Jay-Z, ícone do hip-hop, lança sua nova marca de canábis. A marca se chama Monogram. E ele disse que busca redefinir tudo o que os consumidores pensam até hoje em dia sobre a canábis. No site ele mostra como a canábis é produzida, como ela é feita e também tem algumas fotos e vídeos de vários cigarrinhos sendo enrolados. Al Harrington, ex-jogador da NBA e também empresário canábico, soltou um projeto onde ele vai dar 100 incubadoras para jovens negros começarem seus negócios canábicos. Para que eles comecem a plantar e assim se iniciarem no mercado canábico. O ex-jogador informou que vai continuar com esse tipo de projeto, pois ele disse que a guerra às drogas está ligada diretamente com a comunidade negra. Decisão histórica. O Paquistão legalizou a canábis para uso medicinal e também industrial. Ele também ressalta que não é para uso recreativo. Ele disse que é para melhorar a economia do país e que se é esperado nos próximos 3 anos arrecadar cerca de 1 bilhão de dólares. A ONU aprovou uma recomendação para retirar a canábis da lista de drogas pesadas. Ela diz que assim vai abrir mais espaço para estudos clínicos. A recomendação foi feita pela OMS. Após as eleições dos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que acaba com o proibicionismo em todo o país. Isso é muito importante, gente, porque para quem não sabe, a canábis nos Estados Unidos não é legalizada em todos os estados. E agora ela foi descriminalizada em todo o país. Então, de fato, isso é um marco inédito na história do país. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que no ano de 2021 tenhamos muito mais avanços canábicos. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e comenta aqui para mim o que você deseja para o ano de 2021. Vamos colocar energia positiva nesse ano e nos vemos ano que vem, toda quarta-feira, às 4h20. Não esquece! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho